Oi, YouTube. Hoje eu vim fazer mais um vídeo entrevistando a minha amiga Tamiris Fontenelle. Oi, gente. Tudo bom? E ela, desde os 13 anos, ela é modelo, viu, pessoal? E nós hoje vamos revelar um segredinho dela, viu? E qual é o seu título, Tamiris? O meu título atual é Minha del Milenio, será 2019. E o seu curso? Eu estou funcionando atualmente para dar no chão. E você testou o seu título? Demais. E qual é o seu título? Desfilar. E... Você... Quer falar mais alguma coisa? Vou deixar um recadinho para vocês, ó. Gente, entra aí no canal do Matheus e do Bruno, deixa um like, dá um joinha, tá? E, gente, até o próximo vídeo. Valeu e fui! Tchau, 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 tchau